A artista plástica Wanda Pepe Liasco, acusada de matar a empregada doméstica, foi presa hoje de manhã em Cuiabá, no Mato Grosso. A prisão atende um pedido feito pelo Ministério Público. A artista plástica havia sido condenada a responder pelo crime em regime semiaberto em maio do ano passado, após ir à júri popular. A pena foi de oito anos e quatro meses. Depois, a primeira vara criminal de Londrina alterou a pena para regime fechado. Apesar disso, ela seguiu em liberdade. Contrária à decisão, a 11ª Promotoria do Ministério Público recorreu da sentença e um novo mandado de prisão foi expedido. Wanda Pepe Liasco é acusada de matar sua empregada doméstica em 1993, em um apartamento na Rua Goiás.